Olha aí, rapaziada, assim, né, meu mano, Dark Knight, mais uma vez, fazendo a boa aqui pra gente. Cês já sabem, né, mano, quando eu trago a bumuja em top aqui pro canal, vocês podem ter toda a certeza do mundo que eu encontrei lá no canal dele. Então, link na descrição e também o link do criador desse projeto maravilhoso aqui. E no comentário fixado, é claro, vocês encontram o link pra esse jogo maravilhoso também, caso você queira estar aí brincando no seu PC, tá bom? Então, é isso, assim como está no título e na thumb, temos aqui Dragon Ball Sparking Zero Mugen. Essa aqui, então, é a telinha de início, né, que vocês podem estar vendo, vai ter os principais modos de jogo aí, né, modo arcade, versus, team co-op, survival, survival co-op, treino, watch e as opções, né. Então, vamos lá, modo arcade aqui, rapidão. Colocar, então, aqui um single battle, né, aqui em cima. E eu tô aqui com controle de Xbox, mano, vamos ver se vai dar bom. Goku Início, Goku Mid, Goku Mid Special Yajin, Goku End, Goku End Special Yajin e por aí vai, né, mano. Olha aí, olha só que coisa boa. Espera aí que eu tô com apertando aqui os botões tudo errado. É, mano, meu controle de Xbox aqui tá dando uma trolladinha, porque quando eu tô apertando as setinhas no controle, ele tá indo direto pro... é, pra batalha. Então, tipo, as minhas setinhas estão, tipo, como se fosse o botão de selecionar. Mas vamos dar uma olhadinha nos bonecos que a gente tem aqui disponível, né, que nos bonecos, personagens... Nossa, é muito bom chamar personagens de jogo, de anime, de qualquer cor de boneco. Nossa, é muito engraçado, mano. Vai ter aqui o Goditão, né, Vedito também, céu, ó, o céu chupador, meu grande céu chupador está aqui entre nós, né. Broly, Doutor Gero, Androids também, ó, o Broly aí, ó. Vai ter... opa, acabou? Acabando o Broly, é? Ih, pior que acabando o Broly, né, mano, ó, chegou ali no Broly, acabou. Bom, mas de qualquer forma tem uma lista muito boa de personagem, né, deixa eu ver, vai ter aqui o Golden Freeza também, né. Ó, que coisa boa, meu nobre. Muito bem, vamos começar aí, tô aqui, a batalha. Vou colocar aqui um Sangle Battle mesmo. E é isso, mano. Calma aí, cara, calma aí, Ancha, calma aí, Ancha, que eu sou café com leite, Ancha. Tá, vamos ver aqui, eu tô batendo no I, é porque eu não configurei os controles, galera. Ô, Ancha, calma aí, Ancha. Meu Deus do céu, Ancha, que isso, cara. O jogo tava acelerado, olha a impressão minha. Eu acho que é porque eu tava usando o Law Scaling aqui, é o jogo que deu uma acelerada, galera. Vamos tentar de novo aqui, vai. Preparado. Ah, agora o jogo tá de boa, tá mais humilde, né, pô, tava muito acelerado. É porque eu tava com o Law Scaling ativo, mano. Aí tava muito rápido. Não queria voltar de alguma coisa, né, cara, eu continuo jogando muito mal, ó. Um lagoditão. Tipo assim, eu nem sei qual é o botão de especial, mano, ó. Só sei o botão de ataque, no caso aqui é o I. Peraí, ô, 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 Yancha. Mas, assim, também é vacilo, né, cara? Peguei logo o grande Yancha na primeira batalha, é complicado, né, mano. Que isso, o grande Yancha. Mano, não vai deixar eu jogar, não? O jogo é seu também, é? O jogo é seu? Ah, calma aí, cara. Ah, não vai dar, não, galera, não vai dar, não. Pô, não... Mano, eu fui solado, cara. Eu não consegui fazer nada. Ah, tamo junto, Yancha, tamo junto, ó. Quer saber, então, vamos modo watch aqui, só pra gente poder ver os outros personagens. Meu Deus do céu, mano, eu sou muito ruim, cara. Como pode o ser humano ser tão podre num mugenzinho honesto, cara? Ô, galera, desculpa aí, mano, é porque eu sou muito ruim, mano. Me perdoa, que eu, assim, eu não sei jogar, mano. Eu sou péssimo, eu sou podre em mugens. Então, aproveitem aí a CBU jogando, enquanto eu tento comentar aqui alguma coisa, né, mano? Enfim. Os sprites pequenininhos, né, cara? Eu prefiro aquele smudgen, onde o sprite é maior, o sprite é grande, né? Tem alguns smudgens nesse estilo. A gente já percebe a HUD ali também exatamente igual o Spark Zero. O PNG não muito bem feito, né? Porque a gente consegue ver uns pedaços do meu preto ali. E as imagens, PNG de cada personagem, do lado ali o seu medidor de nível também. Olha o Broly solando, cara. Olha a CPU solando a CPU. É esse tipo de coisa que eu gosto de ver, mano. É isso aqui que eu gosto de ver. E é isso aqui que é bonito, mano. Olha só. Olha só que coisa boa, mano. Bom demais, bom demais. Que é o nosso famoso Spark Zero de pobre, né, galera? O famoso Spark Zero de pobre. Seu PC não vai rodar Spark Zero, que eu acho muito difícil. Porque, mano, os requisitos pra rodar Spark Zero estão, assim, muito suaves, mano. Tá, assim, uns requisitos muito tranquilos. Eu fico muito feliz em ver que o jogo vai rodar em praticamente qualquer PC. Porque tá muito bem utilizado essa versão da Unreal dele aí. Que isso? Vai transformar, Broly? Ah, ele só se foboa ali no final da luta mesmo, né? Safado. Vamos colocar, então, agora aqui um... Um... Um Frieza dourado versus... Olha só, cara. Peraí. Eu liberei mais personagens aqui ou eu não tinha visto antes? Não tinha mais antes. Eu não tinha visto aqui, né, cara? Pô, ele tinha indo Bios, Spopovit. O legal é que Spopovit não dá pra selecionar, ó. Não dá pra selecionar Spopovit. Peraí. Deixa eu ver. Eu acho que... Peraí. Peraí. Cara, não consigo... Ah! Tem alguns personagens lá embaixo que não dá pra selecionar. Por isso que chega aqui no final da barra e não funciona, né, mano? Ah, bom. Mas, enfim, rapaz. Eu creio, então, que basicamente seja isso. Eu espero que os senhores tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa o like antes disso aí. Se inscreva no canal. E todos os links são aí abaixo na descrição. E também no comentário fixado, beleza? Vou indo nessa. Muito obrigado. Valeu, é nóis. E... Falou! Falou! Obrigado.